Cobre é cobre, é cobre. Ponto isso. Por que não faz o dever de casa o governador retirando também os impostos? Você está ouvindo ao fundo o programa do Joel Silva na rádio Pioneira de Teresina. O Marcos Antônio, que deve atender o pedido de outras pessoas que não se manifestam, mas tem esse mesmo sentimento. Cobrar do governo, redução de impostos para que o produto não seja tão caro. O combustível e o gás de cozinha. Marcos Antônio, muito obrigado. Muito bom dia. A Marilene, não, Mariene. 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 Pois é, o Joel está colocando aí uma coisa muito interessante, que às vezes as pessoas se esquecem de que nós temos aqui no Piauí o imposto sobre combustíveis mais caro do Brasil, que temos o imposto sobre energia elétrica mais caro do Brasil, o imposto sobre o gás de cozinha mais caro do Brasil e que se paga mais em face desses produtos exatamente por conta desses impostos que foram instituídos pelo governo estadual. É o governo do senhor Wellington Dias que deve responder pela cobrança desses impostos. E não qualquer empresa, porque as empresas apenas repassam para o produto final os valores que pagam em face dos impostos que lhes são cobrados. E nisso o governo do Piauí é muito bom em aumentar e em cobrar os impostos à sociedade piauiense. É isso.